O nome e sua idade? Eu sou Gisele, tenho 28 anos. Faz sua escola de coração em Brangueira. Você mora aqui mesmo? Não, moro aqui em Alemanha. E qual é a sua intuição? Vem pra cá, pra escola, pra lá? Eu... Estamos filmando aqui pra vocês verem. A prefeitura ficou de limpar esse terreno. E tava demorando. Vocês veem que saiu uma matéria no Guilherme falando sobre isso assim. E hoje, pra gente ver a cena, eles começaram a limpar essa área. Então tá aqui... Tão aqui as máquinas que participaram do trabalho. E aqui... Jogaram tudo abaixo. Então recolhendo... O material... O Guilherme, que tá passando aqui em Brangueira... Você tá vendo... O que existia aqui... Então pra quem não conhece aquele lugar... Pra quem é do ramo, tá bom. E o baixo também tem o que é o baixo. Tá vendo aí que tem muita parede de alvenaria. Tem... Ferro. Então algumas coisas estavam feitas... Bem feitas. No sentido técnico, né? De... Construção. E aqui... Pra quem é do ramo, ó... Rapaziada que conhece aqui é onde fica o Lassi. Então aqui ficava a churrasqueira. Vários churrascos foram feitos. E aqui... A galera se reuniu, então... Pra... Pra... Fazer os encontros. Vocês tão vendo... A limpeza que ficou prometida... Que agora... Então foi feita. Eu falei com o Lassi há pouco... O Lassi me disse que... Nesse fim de semana... Ele já vai trabalhar aqui onde ele trabalhava. Então vai rolar... Se fosse normal. Só que com aquelas barracas azuis. Então tá aqui... Vocês tão vendo... O que foi... Transformado... Essa área.